E aí galera, beleza mano? GQ com vocês aqui pra mais um vídeo aí, mano, de Binance Drive Se você gosta da série, se você gosta do canal, já deixa um like, mano E compartilha aí essa série com algum amigo seu, tranquilo? Seguinte, mano, estamos aqui nesse mapa que eu adoro, velho Eu não canso de falar que eu gosto desse mapa, mano Porque esse mapa aqui, galera, é o único, mano Na minha opinião, que eu consigo levar o carro ao extremo E que eu consigo testar ele de todas as formas, tá ligado? Tanto suspensão, segurança, tudo, mano, até velocidade E hoje eu tô aqui com um modzão muito louco, mano De uma prensa de carros, tá ligado? Isso aqui, na verdade, você não pode prensar só carro Mas você pode prensar qualquer objeto que couber aqui dentro, mano Então é o seguinte, ó Hoje eu vou colocar alguns veículos aqui dentro Pra gente ver aí o efeito que vai dar, tá ligado? Porque eu curto muito destruição, mano Ainda mais fazer um pastelzinho aqui de carro, fi Olha aqui, mano, ó A prensa vai descer, ó A gente vai colocar um carro ali dentro, ó Olha que top A prensa vai descer, fi Vai arregaçar o carro inteiro, mano E eu tô doidinho pra ver o que vai acontecer Eu só testei com um veículo só sem gravar, mano Porque eu não queria estragar nem a emoção de ver a destruição de outros veículos aí Então deixei pra ver com vocês Então o primeiro carro, mano, que eu vou destruir Vai ser aqui um Chevrolet Camaro, mano Olha só que louco esse Camaro, parça Especialmente esse daqui, mano Eu gostei muito Porque ele tá com a personalização da polícia, mano Olha que... Mano, ficou muito foda esse carro Olha aqui essas rodas, mano O logo da GM aqui, mano Olha, mano Muito top Então o primeiro aqui, ó Antes de tudo Vamos testar o Bambobi da polícia aqui, ó Vamos ver se ele vai destruir bem, né Sem ser na prensa Depois a gente vai colocar ele na prensa 270, ó Rampei Moleque Ixi, vai cair todo errado, mano Já era Uia, mano Freio, ó Tô segurando o freio Freio de mão Tudo que dá aqui, mano E dá pra perceber que o carro é bem seguro, mano Porque, ó Voei ali a 270 km por hora Olha que ele morrão, fi E olha aqui, mano Até que não destruiu tanto, parça, ó O interiorzão do carro aqui Tá meio amassado Tá meio destruído Com certeza aí Acionaria os airbags aí Mas A gente sobreviveria, velho Olha que louco Então, galera Vamos agora colocar aí os veículos E alguns objetos lá naquela prensa Pra gente ver, mano Seguinte, ó Eu até mudei a prensa de lugar, mano Porque deixando aqui, ó Ela ficaria meio que com uma sombra aqui no meio Tá ligado? Por causa dessa parte aqui Dessa meio que essa parede Então eu deixei ela contra o sol aqui Pra gente poder ter uma visibilidade aí Tipo assim, melhorada, tá ligado? Do que que vai acontecer, mano Tudo pra gente ver Os mínimos detalhes disso daqui Vou posicionar a câmera aqui, ó De um jeito muito top E vamos ver, galera O que que vai acontecer Será que a gente vai fazer um pastel hoje, fi? Vamos lá Tá descendo, mano Tá descendo a bichona Vamos aqui, ó Apontar um pouquinho mais pra cima Opa Beleza Vamos lá Eita, ó lá Imagina um Camaro rebaixado desse, mano Ó O bicho socadão no chão, fi Olha que louco, mano Caraca, já amassou a roda ali, mano Vamos lá Continuar, hein Nossa, mano Nossa, parça Ih, tá no talo, fi Vamos subir então Pra ver o que que aconteceu Moleque do céu Já desci tudo, galera, ó Não arrebentou a suspensão do carro Essa prensa Ela tem um limite, mano Tá ligado De Digamos assim De descida Então a gente já colocou Um carro meio baixo Tá ligado Tecnicamente Aqui na prensa Então eu vou fazer o seguinte Eu vou empilhar Dois Camaros, mano Porque aí vai dar um efeito Muito mais da hora Esse daqui foi o máximo Que eu consegui fazer, ó Eu não consegui deixar retinho, mano Mas Foi o que deu pra fazer Então, ó Espero que esses aí Não caiam, tá ligado Vamos começar aqui, ó Mas acredito Eu que aqui, ó A partir do momento Que eu começar a prensar, mano Ele já vai ficar Meio que preso, ó A suspensão ali, fi Ó, já foi pro saco Com certeza, mano Nossa, mano Caraca, moleque Chegou no limite Da prensa, mano Olha isso Olha aqui, véi Meu Deus do céu A prensa não vai mais, ó Tá no talo, mano Vamos tentar subir agora Se é que não quebrou a prensa Não quebrou Nossa, mano Olha isso, tiozão É, o carro não sai do lugar É pedir demais também, né Olha que jeito que ficou Nem dá pra... Ó, dá pra reconhecer Que é um Camaro Só pelo para-choque dianteiro, mano Você tá maluco, parça Próximo veículo, então Será um furgão, mano Vamos lá Ó lá Método mais fácil De você rebaixar um carro É, acho que eu rebaixei demais Eita Já abriu a porta ali, ó Quem quiser entrar, dá tempo Nossa, fi Mano Esse daqui parece que abaixou Mais que o normal, hein Olha isso Caraca, não arrebentou A suspensão dianteira, fi Você é louco Ah, tá tirando Que não... Ah, mano Eu não acredito Brincou que a suspensão dianteira Aguentou Ah, velho Tá de tiração, mano Olha aqui o jeito que ficou Que da hora, mano Olha aqui Que prensa top, mano Olha aqui, ó A suspensão traseira já era, mano Muito louco, mano Então agora, em primeira mão Um furgão e um camaro, mano Vamos lá Nossa, mano Nossa, mano Até a prensa se mexeu aqui, fi É, tecnicamente transformou num carro só, né O negócio ficou grudado em cima Os carros se fundiram, mano Não acredito, velho Sai, filha da mãe Cai Não quer cair, não Deixa eu tentar puxar aqui Ai Tem que puxar a pipa aqui, ó Mano, eu quero tentar tirar, velho Sai Caraca, mano Não acredito que a máquina veio Mas o Caraca, galera O negócio não sai de jeito nenhum, mano Peraí que a gente vai puxar aqui de um jeitinho, ó Não sai, galera De jeito nenhum, mano Olha isso Os carros se transformaram em um só, mano Que da hora, velho Eu quero fazer isso com um caminhão agora E aqui está, mano Um caminhão que eu fiquei muito curioso de saber Se ele conseguiria destruir, mano Porque essa carreta aqui dele, digamos assim Que ele é bem resistente, mano Então pode ser que a prensa não consiga também Vamos tentar Mano, essa prensa é muito forte Nossa, mano A prensa está indo para a frente Olha ali A bichinha tirou o fogo do caminhão, mano Não vou forçar muito não Senão vai estourar essa prensa aqui, mano Mas olha aqui o jeito que ficou o caminhão A parte ali de trás, mano Que isso aqui é ferro maciço, parça É aço maciço, sei lá, mano Eu sei que isso daqui é muito rígido, mano E a prensa aqui conseguiu levar numa boa, mano Então vou fazer o seguinte Para a gente poder finalizar, mano Eu vou lotar de carro aqui O máximo de carros que eu consegui colocar nessa prensa Para a gente poder destruir aí Bora lá, então Coloquei aqui o máximo de veículos aqui, mano Foi difícil, tá ligado? Porque eu colocava um carro De repente o carro ficava torto Aí caía o outro E foi desse jeito que eu consegui Consegui fazer um negócio bem bolado aí Espero que dê certo Que nenhum carro saia do local onde eu coloquei Então, parça Vamos começar aí Vamos ver como é que vai ficar, mano Ai, meu Deus Nossa, mano Nossa, ativou Caraca, mano Olha o jeito que ficou esses carros aqui, mano Meu FPS tá lá no talo, mano Só sobrou aqui, ó A frente e a traseira dos carros aqui Nossa, mano Vamos subir pra ver Mano do céu Destruiu pra caramba, cara Fez um pastel aqui, ó Um misto quente aqui com os carros, fi Voltar aqui, né Só pra destruir mais ainda, ó Aquele lado esquerdo da prensa Parece que é um pouco mais fraco, galera Parece que ele não tem tanta potência Igual esse daqui, ó Beleza, mano Olha que destruição top, galera E seguinte, manos Esse vídeo vai ficar por aqui, ó Vou ali chegar mais pertinho Pra vocês verem como é que ficou Olha aqui Olha o jeito que ficou os carros, manos Esse carro amarelo Chumbou ali nos outros Ó, esses aqui que ficaram em cima, mano Mano, muito top E se vocês gostaram desse vídeo, mano Não esquece de deixar o like Compartilha aí com todos os amigos Que vocês estiverem, tranquilos E, manos Na moral Abraço pra vocês Boa semana Até o próximo vídeo É nóis E falou E falou Boa semana Boa semana Boa semana Boa semana Boa semana